Fala assombrados! Olá! Eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E nós somos do blog assombrado.com.br Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro resumo semanal. O que é o resumo semanal, Ana? A gente vai comentar aqui tudo o que foi liberado, o que foi postado no blog ao longo da semana. Seja relato, vídeo, foto, matéria, até coisas que não tiveram no blog. Às vezes a gente tinha tanta coisa a fazer aqui que não deu para publicar. Segunda e terça só teve uma coisa. Nossos primeiros vídeos. Segunda-feira publicamos o Top 10 Mistérios. Depois de tanto prometer, tanto falar, finalmente saiu o vídeo. E eu e a Ana a gente está muito feliz que as pessoas estão gostando. Os joinhas lá, muitos gostei, opiniões positivas. Agora é trabalhar e fazer mais vídeos, né? E foi o que fizemos. Tanto que na terça-feira publicamos que vídeo? Return to Babylon. Que eu adorei também. Ficou muito boa a edição que eu fiz. Esse daqui não foi a Ana que fez Return. Eu fico falando que ela ainda foi ela. Não, fui eu esse, viu? Cara, já tem o terceiro, tá? Que eu vou liberar na segunda-feira. Já está editado. Já está fazendo pilude nesse momento lá o terceiro até. Agora divulguem o nosso canal, gente! Divulguem o nosso canal, gente! Divulguem o nosso canal, gente! Então a semana de verdade assim começou na quarta-feira lá no blog. Com a publicação de cinco relatos. Quinta-feira eu nasci um post sobre um novo vídeo de sereias que surgiu aí na internet. E a Ana não viu esse vídeo ainda. Então eu vou dar play aqui para ela assistir e aí a gente discute, tá? Então, e aí, Lazzarine? Olha, eu tenho uma certa dificuldade em acreditar em vídeos de sereia. Ah, vamos! Eu também, né? Ah, eu não sei. Eu sou igual Fox Mulder. Eu quero acreditar. Mas eu acho que... Então, sereia para mim eu acho também difícil existir. Eu acho que isso daqui é alguma montagem que eles fazem. Pode existir. A gente tem um site chamado Assombrados Natural. Então a gente acredita em todas as possibilidades. Mas isso não quer dizer que a gente fala, não existe. Não, a gente também pode ter senso crítico aqui. Ou que esse vídeo seja real. Então, na minha opinião, isso é uma farsa. Na tua? É, também acho que não é verdade. Essa febre de sereia voltou depois do Discovery. É. E o Animal Planet fizeram aquele documentário de sereia lá. Olha, eu já escrevi no site um monte de vezes. Por que que eles fizeram isso? É mentira! Para dar esse rebuque dando aí agora no negócio. Obrigado Discovery Animal Planet! Ainda na quinta, eu publiquei sobre um vídeo enviado pelo Jeep Robô Curiosity. Eu não sei falar em inglês. Curiosity? Como é que fala? Acho que é. É isso aí mesmo. Curiosity! Curiosity! E a câmera dele fez uma filmagem de um lugar. E nesse lugar apareceu um ponto luminoso. e depois de 31 segundos esse ponto luminoso estava um pouco mais abaixo. Na internet já começaram as especulações. Chega um disco voador pousando e blá blá blá. Sabe? Várias e várias teorias. Esse ponto de luz para a NASA tem explicação. E científica. Trata-se de um pixel quente. Quem diz isso é só o chefe da missão. Justin Mack. Ele fala o seguinte. Pixels quentes ocorrem desde que a navicam direita começou a ser usada. Trata-se de um fenômeno comum. Quando a câmera fica quente ao ser exposta durante longas horas. Então tem explicação. Acabou né? Nada de mistério. Está explicado? Tá. Agora eu vou também falar uma coisa que eu publiquei na quinta que tem que tomar muito cuidado. Que aconteceu de novo. Lá no Japão eles tentam exorcizar as pessoas com uma técnica budista chamada jarro d'água. Que é simplesmente segurar a pessoa aqui na cadeira, pegar a cabecinha aqui e jogar a água por aqui. Para o espírito sair. Exorciza tão bem que tira o espírito e a alma da pessoa junto. Isso! Conseguiu arrancar a alma também. Porque acabou de morrer uma senhora lá. Mais uma. Em 2011 morreu adolescente. E essa semana foi de certo que morreu mais uma. E é tudo na mesma localidade. Então é o seguinte. Isso para mim é um método de tortura. Não é um método de exorcismo. Se pegar a pessoa e jogar... Olha! Não é uma, duas, três vezes que acontece isso. Chega a ser mais de 100 vezes. A pessoa engole tanta água que morde tanto beber água. Outra coisa que foi publicada na quinta. Estava inspirado na quinta, hein? Foi o cara que capturou um vídeo do povo das sombras. Que eu tive que ver umas seis vezes para conseguir ver o vídeo. Agora imagina o cara, como que conseguiu ver aquilo lá. Bem, mas está lá. Mostrei para a Ana. Quanto tempo você demorou para ver? Ah, um bom tempo. Não via, não via, não via. Até que eu vi uma sombra. É realmente uma sombrinha, assim. Parece que... Ela ficou me zoando, falando que também ela pode fazer o povo com a sombra colocando uma lanterna em a mão aqui. É! Aí dá uma sombra lá atrás. O povo dá a sombra. Tem uma lanterna que eu usei para fazer um ritual, para trazê-la aqui. Cadê? Olha aquela lanterna. Vamos fazer o povo da sombra? Cadê atrás aqui? Bem, nós estamos brincando, gente. É lógico que pode ser real. Mas também pode ser falso. Eu não vou dar uma opinião. Eu vou acreditar no que ele está falando. Quem sou eu para julgar? A consciência é dele. E por fim, eu recebi a mensagem do Facebook, a foto... Bem sinistro. Do bebê? Do bebê. Não é o bebê em si, mas é a foto do bebê onde aparece uma coisa... Ou um rosto tipo de um papo. Sabe aquele rosto que me lembrou? Aquele cara do exorcista que fica aparecendo, aquele rostinho que fica piscando, sabe? Aquela subliminar daqui. É! Olha, eu sei que aí a gente fez um filminho rapidinho, que a gente está fazendo também agora uns videozinhos de um minutinho só com texto, não nós dois aqui. Você não precisa ver esses rostos maravilhosos. Só com uma musiquinha de fundo meio tenebrosa, com um zoomzinho. Depois você vai lá no blog e dá um play lá. Tem essa foto. E hoje na sexta a gente fez o nosso belíssimo teatro que vocês devem ter visto anteriormente. Quem não viu, clica aí que eu estou colocando aí na tela. Eu chamando a Ana para trabalhar, fazendo feitiço. Para a Ana vir aqui e fazer o resumo semanal comigo. Então tem que ver esse vídeo. A gente se esforçou aqui nos nossos dons de atores, né? Foi muito... Mas ficou legal, a gente gostou do resultado. E esse, Ana, foi então o primeiro resumo semanal que nós estamos apresentando. Isso significa o quê? Que deve ter um monte de coisa errada. Que hora que a gente assistiu o número 50 ela fala Nossa! Como é que fizeram isso? Tá? Nós queremos aperfeiçoar. E para isso precisamos da ajuda de vocês. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar esse resumo? Deixa sua opinião aí embaixo. Fala se gostou ou não. Toda semana a gente quer soltar esse vídeo. Na sexta ou no sábado. Tchau, pessoal. Obrigada por assistir a gente até o fim. Por ouvir, ver e ler o resumo semanal. Semana que vem a gente vem com mais um vídeo contando mais do que aconteceu na semana. Beijo! Tchau! Até mais! Tchau! Tchau! Só de novo. Só primeiro, Kerny, depois já sai. Obrigado.